Oi gente, se já pensaram em conhecer um dos maiores cassinos do mundo em poucos cliques A NetBash é um dos maiores e mais antigos cassinos online E quero convidar você pra conhecer e se divertir se sentindo inveja São mesas ao vivo com croupias que falam português, roletas, slots de cassino, apostas esportivas e muito mais Acesse agora, se cadastre e ganhe 25 reais grátis pra começar a se divertir Eu já tô lá, quem sabe a gente se encontra em algumas das mesas Hey guys, tudo bom? E aí galera, já vem pra um vídeo assim que faz um tempo que eu não jogo E eu tô aqui voltando às origens, voltando a jogar Valorante Quase três meses sem jogar Então assim, acho que eu perdi totalmente as minhas habilidades, não sei Vamos entregar no jogo e ver como que vai ser, eu jogando, não sei como que vai ser Se eu gostar do vídeo, já deixa o seu like, se não se inscreve, se não compartilha com os amigos Se você joga Valorante, deixa aí nos comentários qual que é o personagem que você usa Eu antes amava só a Sage, mas eu aprendi a jogar de duelista, de alguma vez de Raina ou Hazy também Como eu falei, vamos começar de mata-mata, porque assim, acho que às vezes eu tô um pouco enferrujada Deixa eu ver como é que tá minha mira, talvez eu vou passar vergonha Tá, cadê eu, cadê eu? Eu sou de homem, eu nunca joguei de homem na minha vida Tá, acho que alguém tem internet de padaria e não tá carregando Ai, que delícia, adorei Ai, meu Deus Nossa, nossa, largou tudo Eu vou morrer na faca Calma Cara, eu vou pinar tanto, fez tanto tempo que eu não jogo Gente, isso aqui eu tô tomando susto Eu nunca tomei susto com ela O que que tá acontecendo? Não sei Cara, tá me dando Calma, que esse vídeo vai terminar de um jeito bom Ai, bebê Que personagem é essa que eu não conheço? Não conheço essa personagem nova, doidinha Meu irmão tá coçando Ah Ah Pegando aqui Uhul Nossa, que pinadeira Feio Calma Gente, eu tô melhorando Eu tenho que pegar Tem que lembrar do jeito Ah Cara, tá sendo mais um filme de terror aqui do que o jogo Ai Ai Seu coxinha Cadê, cadê o povo? Cadê o povo? Ai, ai Eu vi depois que tava ali Ai Essa aqui é o Joy Essa aqui o Joy Tá me perseguindo Eu vou caçar essa aqui o Joy Peraí Deixa eu começar a andar Ai, bebê Vamos na cabeça Ai Ai, vai lado Vai frente Nossa, eu achei que ia ser uma só Ai Ai, ai, ai 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 Ai, que susto Ai Aqui Falei? Tá, passou Como que ela sabia que eu tava atrás dela? Ai Você tá de help, minha filha Perdeu Nossa Nossa Você quebrou meu joelho Você sabia que ela tava de costas Como que você pôde gerar isso aí? Ah Corre não, filhote Ai Gente, eu tô tomando muito susto aqui Ótimo Ai Ai Isso que eu odeio Ai Para de vir atrás Essa Reina também tá No meu pé Reina Gente, eu vou trocar pra Phantom Vamos ver se melhora alguma coisa Ai, é lá da frente A costa Ai, é tudo Não consigo olhar Gente, acho que a Sage vai ganhar Viu da Reina Eu morro de frente De corte e tudo Né Ha, 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 ha Toma aqui, o Joy Você sabe Eita Que o Joy tava me perseguindo, né Não Eu não vou morrer pra Reina Mas nem pensar Gente, eu acho que é muito caída Que eu tô concentrada Vou cortar a caixinha Olha o que os outros fazem Ih, tem um solo passou na frente Pra Reina eu morro Pelo menos não dessa vez Ha, ha, ha Toma Cadê o Ace? Cadê o Ace? Cadê o Ace? Cadê o Ace? Eu ia fazer Ai, eu vou chorar Era o meu Ace Poderia ser pior Não foi tão ruim Nem sei quando que eu matei Nem vi Acho que foi 23 Ou quase, não sei Agora vamos pra uma partida Então já que a gente treinou Vamos agora pro game mesmo Isso acho que Deus quiser, né A gente treinou E agora tem que saber jogar, né Então vamos Raven, Haven, Raven, Haven, Haven, Halvard Bom, eu vou Ih, pegar na minha Reina Ai, que massa Eu vou de Haze, então Vou brocar Gente, pra quem não sabe Esse daqui A gente já vem com armas prontas E a gente vai lá Nossa Ui Eu dei uma nela Nossa Nossa Moça Que agonia Ai, agonia Não deu Não deu tempo Olha, aqui já vai pegar ela de costas Vai, vai, vai Meu Deus O cara é lerdo Nossa, moço Pelo amor de Deus Meu Deus O que tá acontecendo? O que está acontecendo? Também não sei Ai, que saudade Da minha de brinquedo Fez tempo que eu não pego Que bonitinha Calma Eu tava sem arma Ai, essas duas me avançam Por que que vai comigo? Pelo amor de Deus Cheio Ah Oi, oi Negócio doido O que que é isso? Gente, o que que tá acontecendo? Eu não sou assim não Tempo sem jogar faz falta, né? Faz muita falta É verdade Ai, gente Que legal Vai até quatro E aí já tá dois a zero Que legal Odin, gente O que que tem na cabeça Falou da Odin? Nossa, arma difícil do caramba Eu tô com medo Eu vou coer ela pro C Matei a minha Ela me matou depois Com a bazuca? Mas eu matei Isso que eu Dei mais dano nela Vai, gente Tá lá Ganha essa Por favor É só coisa ali Nessa caixa Vá na caixa Boa Ai, joguei Ai, vamos Vamos aqui, né? Uhul Ah, não dá pra pular ali em cima Dois a um Bora, dá pra virar isso aí Aqui a Frenzy Tem pouca bala Mas vai assim mesmo Ai Uh Gente Ai, meu Deus do céu Eu vi alguma coisa Eu nem sei o que aconteceu Aí a gente planta Plantando é nosso Tudo nosso Nada deles Vai, vai, vai Fica de Judge Aí Ninguém vai te ver Relaxa Aí, aí ferrou Minha filha Não faz isso não Ai, já se entregou Ai, céu Céu Em cima de você Você vai morrer Não abre não Boa Tá em céu 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 Só a Reyna Tá sabendo jogar Porque os dois Tá perdidão Esses dois aqui Tão perdidão O Soma Matou aqui o Joy Meu Deus O Soma Tá perdido, gente O Soma Tá atacando flash Enquanto a Reyna Tá lá no X1 Nossa Eu sou péssima Com essa arma Não sei nem o que fazer Não sei mexer nela Vai, bobinho Vai, bobinho Vai, bobinho Ai, ela é Gente, eu tô tenso Ai, ai Ferrou Morri 114 Um tiro na perna E não morreu É uma Vandal Pra terminar, né Vamos de Vandal Pra, né Finalizar É quem fazer quatro ganha Tá, dois a três Peguei Gente, o Soma Tá ficando sozinho Gasta um ínimo Lá vai, foco Incrível Maravilhosa Nossa, tomei uma Já dá bem Bora Quem fizer ganha Agora Vamos lá E, 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 e Ferrou, ferrou, ferrou Boa Vai, mais um, mais um, mais um Alguém seguindo Aê, boa Ganhamos Uhul Gente, deixa nos comentários Vocês acharam Como foi eu jogando Depois de um tempo sem jogar No começo foi horrível Um desastre É, foi assim Crescendo Não sei Deixa nos comentários Qual foi a diferença aí que teve Mas é isso Se você gostou do vídeo Dê seu like Se você quer mais vídeos assim E de outros jogos Deixa nos comentários pra eu saber Se você não assiste no canal A gente se inscreve Ative o sininho Compartilha com os amigos E é isso Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau